Bom dia. Ciro. Eu estou atrasado, Beto. Pois não? Esta sala, esta mesa, agora eu trabalho aqui. Trabalhava. É, trabalhava. Bom, de qualquer jeito, você sempre poderá arrumar um cantinho por aí. Deve ter vários cantinhos bons aí para você trabalhar. Porque eu voltei. Será que eu vou ter que te tirar daí? Se fosse você, conversava primeiro com a Luiza para saber de quem é a sala. Ô, Luiza. Eu pensei que tivesse ficado claro que agora eu uso a sala do Júlio. Eu não esperava que o Júlio voltasse, é isso? Ah, quer dizer então que ele volta e eu sou jogado fora. Afinal de contas, que espécie de cargo de diretoria é esse que eu tenho, que não tenho nenhuma sala, que me jogam para lá e para cá como se eu fosse um móvel? Calma, não precisa ficar nervoso. Você pode ficar aqui comigo na minha sala por enquanto, enquanto não dividimos os espaços. Não tem problema. Por que eu? E por que não ele então? Por que ela prefere a sua companhia, Ciro? É uma razão muito simples. Guarde as suas gracinhas, Júlio. Não, eu mando as suas coisas para cá. Você não precisa nem pegar na minha sala. Eu ainda dou um nó nesse cara, Luiza. Mas é um absurdo vocês brigarem por causa de uma sala. Um diretor de empresa, um executivo, brigando por causa de uma mesa. Mas que ridículo. Você tem razão. Deixa ele ir ganhando as pequenas coisas. A senhora não acha que esse serviço é para Alzira, não, mamãe? Eu adoro arrumar seu quarto, minha filha. Ah, mas que mamãe mais prendada que eu tenho. Meu Deus. Deixa eu ver se eu consigo adivinhar o que é que vai nesta cabecinha aí. Pensar. Pensar. Professor. Bruna, minha filha, liga para o Junto. Oh, mas coitado do moço. Um moço tão honesto, tão trabalhador, tão esforçado. Mas o que você está pensando? Está pensando o que da vida? Que ele vai ficar a vida inteira te esperando? É isso que você está pensando? É isso? É? Certei na mosca? Liga para ele, Bruna. Não custa. Uma vez só, pelo menos. Mamãe, eu vou ligar para dizer o quê? Que eu ainda estou pensando? Que eu estou vendo o que é, como é que é, que eu estou decidindo? Não, não tem motivo para essa situação, não é, minha filha? Eu tenho motivo. Que motivo? Mamãe, vamos fazer uma coisa. Quando eu quiser ficar com o Julio, quando eu quiser voltar para o Julio, quando eu quiser ligar para o Julio, eu ligo. Combinado? Ótimo. Você saberia de algum apartamento pequeno que esteja para alugar aqui, hein, Emily? Aqui no condomínio? Uhum. Mas que seja pequeno, hein? Para duas pessoas viverem. Eu não sei se tem. Mas eu posso falar com o Sr. Gaspar, o zelador, se a senhora quiser. Ah, eu quero sim. Me faz esse favor? Claro, eu falo com ele. Mas é para algum parente da senhora? Não, não. Nenhum parente, não. É, por enquanto, eu ainda estou pensando. É uma preocupação minha, sabe? O nosso Julio, sabe, ele... Mizi. A moça já deve ter as preocupações dela. Não deve estar interessada nas suas preocupações. Imagine, seu Altino. As pessoas têm que conversar, falar, descarregar os problemas para fora. A senhora pode falar tudo o que quiser, dona Mizi. E...